Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, dando continuidade hoje à nossa série sobre cura mística, cura psíquica, que está sendo conduzida pelo nosso querido amigo Oswaldo Mimann Jr., que é Rosa Cruz, pesquisador, um grande filósofo que se preocupa com essas questões transcendentais e já tem uma série de programas sensacionais gravados aqui no canal Realidade Fantástica. Hoje, nessa série, nós vamos dar, aprofundar um pouquinho mais, na verdade, Oswaldo, sobre esse assunto, trazendo novos temas interessantes, concernentes ao mesmo. Antes de qualquer coisa, quero lembrar para você se inscrever no canal, acionar o sininho, escreve aí o que você vai achar do programa, porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Tudo bem com você, Oswaldo? Então, a gente volta hoje para consequenciar esses programas, justamente trazendo personalidades inústrias que contribuíram e que ainda estão vivas, como é o caso de Bárbara Ivanova, uma russa que liderava estudos do chamado Grupo Popov na União Soviética, e ela sempre esteve envolvida com a sociedade técnica e científica, a Espo Popov, da toda União Soviética, lidando com radiotecnologia, comunicações elétricas, radiobiologia. Enfim, ela era uma estudiosa, junto com os cientistas, dentro da abertura que a Rússia possibilitava, ela adentrava e fazia esses estudos. E, na verdade, a gente vê que ela, depois que foi, dentro desses princípios, desenvolveu a questão da telepatia, porque ela era uma telepata, tinha esse dom muito desenvolvido, e, desta forma, a gente percebe que o invisível atua sobre o invisível. E ela tinha essa possibilidade de captar, e, como o Friedrich Mears, como se diria, foi um dos estudiosos, em 1832, por aí, iniciou e deu o nome telepatia, telelonge, telepatia, afeição, afecção, você ter essa possibilidade da mente, além da percepção dos cinco sentidos, a percepção extrasensorial de captação de pensamentos. Ela foi uma devotada estudiosa disso, ela era telepata, hipnotizadora, telecinética, ela estudou e foi uma autoridade também em reencarnação. Bárbara Ivanova, ela passou, inclusive, aqui pelo Brasil, na década de 90, visitou várias cidades, Recife, São Paulo, Porto Alegre, e esteve em Uberaba, porque lá ela foi visitar o Chico Xavier. Porque ela tinha esse dom, curava, muitas vezes, pessoas a 13 mil quilômetros de distância. Ela tinha a clarividência e o poder de, por telefone, conversando com a pessoa, ela diagnosticar e saber se essa doença era decorrente de frutos de, como se dizia, de arbitrariedades cometidas em reencarnações passadas, ou se era fruto dessa vida. Enfim, muitas vezes ela diagnosticava e curava. E houve um caso comprovado de 13 mil quilômetros de distância, onde a paciente foi no contato de telefone, conversando com ela, ela conseguiu, usando a sua clarividência, diagnosticar e curar essa paciente. Essa questão do psíquico ser, ao mesmo tempo, um curador, quais são as características da pessoa psíquica e como é que ela faz os prognósticos? Olha, como ela mesma colocou, como ser um psíquico ou curador. e curador, como a pessoa desenvolver esse dom. Então, segundo o Bárbara Ivanova, as características fundamentais de uma pessoa para desenvolver o dom psíquico é ter pensamentos positivos, amplos, e acreditar em si mesmo, praticar sempre relaxamento, meditação, fazer trabalhos que, enfim, se coadunem com a possibilidade de estimular percepção extracensorial. E como ela coloca, e a gente sabe, por exemplo, o processo de visualização criadora. Então, ela estabelecia o seguinte, procure para você que faça um exercício de desenvolvimento das suas potencialidades psíquicas, adotando a seguinte regra. Deixe a sua mente totalmente em branco. Agora, para provocar isso e depois tornar essa mente como se fosse uma tela, onde você vai projetar aquilo que você deseja, ela sugeriria o seguinte, pegue um objeto, um objeto que você goste, que você aprecia. Por exemplo, aparecia muito pirâmide. Então, o que eu fiz? Primeiro, uma pirâmide, as medidas da pirâmide, 10 centímetros de altura, largura e comprimento, 10 por 10, por 10. Aí, eu visualizo essa pirâmide, esse objeto de forma piramidal. Aí, eu vejo a textura dessa pirâmide. No caso, a minha pirâmide é de latão e uma cor dourada. Então, eu me fixo nesta imagem e projeto ela como se fosse numa folha de papel, através do meu estado mental. Mantenho esse quadro por alguns instantes e depois eu deleto totalmente. Aí, deixo a minha mente vazia, procurando fazer com que a minha mente possa captar alguma pré-cognição, através de um processo de concentração, que eu utilizei com relação a esse objeto, para daí criar essa abertura para o meu estado psíquico e mental, receber, possivelmente, uma antecipação de algo que eu desejo, o que eu pense, o que eu queira. Como eu via certas pessoas, hoje, usam o baralho como uma referência. Neles se concentrando, ao abrir esse baralho, vão, através das cartas, determinar situações com relação ao consulente. No caso dela, ela propunha isso, usar o princípio do mentalismo e essa abertura, criando uns estímulos, para daí, então, você poder captar alguma pré-cognição que possa ocorrer. Que outras dicas práticas você teria para a pessoa que quer se transformar, fazer as primeiras experiências como curador psíquico? Parece que tem mais algumas disposições, né? O que ela diz aqui, antes do indivíduo fazer qualquer coisa, você tem que se preparar, ter uma pré-disposição mental, estar relaxado, tranquilo, certo? Acostumado já a fazer meditações profundas, porque aí a mente vai ficar preparada para ter prognósticos, muitas vezes, no início, simples, mas daquilo que poderá ocorrer. Então, digamos assim, eu penso, como será o amanhã, né? O dia de amanhã ou daqui a uma semana? O que pode acontecer para mim, na minha vida? Eu estabeleço uma abertura de forma que isso possa ocorrer através dessa predição, dessa previsão, enfim, dessa pré-cognição que vai se estabelecer, trazendo imagens, símbolos, algo que tem uma conotação e que eu passe a entender que aquela ocorrência, daquilo que eu deslumbrei, vai possivelmente acontecer. Então, às vezes, você tem que diferenciar. Isso pode ser um símbolo, uma imagem que vai vir naqueles momentos em que eu fico relaxado, tranquilo, minha mente no estado quase de trânsito, né? As ondas, as frequências vibratórias, as ondas alfa vão prevalecer. O meu cérebro vai vibrar de 8 a 13 ciclos por segundo, se eu me colocar nessa situação de tranquilidade, de paz mental, paz interior, e botar um desejo de que o próprio cósmico, né? Através das leis divinas, me ponha em harmonia com esta condição. Então, começa o amanhã como será, ou daqui uns dias. Eu posso prever que poderá ocorrer uma intuição. A intuição, como a palavra diz, intuir, é ver por dentro. Só que a intuição é um lantejo muito rápido. É algo que a silente voz do eu interior se manifestando através de você. Então, é aquele pressentimento que, às vezes, você tem. Puxa, de algo que possa ocorrer, né? Quase todos nós já tivemos alguma sensação, um pressentimento, mas nós não demos, talvez, a importância que tinha, de que deveríamos dar. Então, através dessas práticas simples, mas a gente vai procurando abrir o canal de conexão com a mente cósmica. Que tudo sabe, que conhece, que através dessa sintonização, nós podemos, então, apreender certos lampejos e se a intuição é rápida, é momentânea, na pré-cognição, aquele quadro pode se desenvolver mais elaborado, com detalhes, com situações. E, como se for evidente, muitas vezes, tem essa percepção, né? E muitos daqueles futuristas olhavam e viam e, na verdade, as coisas aconteciam. Como o Dom Bosco, quando esteve em Brasília, Brasília não tinha, era um exército, aquilo. E ele teve uma localização e ele previu, né? Ele tinha o dono da pré-cognição, que em Brasília seria realmente a capital do Brasil. Então, esse é um exemplo, né? E essa é a questão de desenvolver o psíquico. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Oswaldo. No caso da cura psíquica, algumas pessoas têm medo do seguinte. Eu posso captar alguma coisa da condição do enfermo? Eu posso sentir em mim? Sim. Existe essa problemática, né? Porque a gente sabe que, quando as pessoas estão doentes, muitas vezes elas se apegam, como uma tábua de salvação, né? É como aquele camarada que está se afogando, você vai salvá-lo e ele te puxa pra baixo. Então, sugadores de vitalidade, que eles dizem, né? As pessoas, às vezes, sem muita consciência, sem muita materialista e cética, é difícil, realmente, o curador exercer uma... restabelecer a harmonia pra aquela pessoa. Mas há possibilidade, né? Desde que ela tenha... Se abra também. E aí, o que a pessoa deve... Nessas questões de curador, o indivíduo também tem que ser notado de muita ética, né? De princípios elevados, porque Deus não vai atender e não vai trabalhar através de indivíduos que, muitas vezes, não correspondem, né? Aos desígnios cósmicos. Então, as leis superiores estão ali envolvendo, onde o indivíduo se envolve, ele precisa praticar todos os dias a paz profunda, o relaxamento, a meditação, a harmonização, ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada, né? Ele não pode, realmente, infringir certas regras e leis da natureza, do contrário, porque aí ele se afasta. Então, essa comunhão, essa mentalização, o indivíduo tem que se envolver dentro de um contexto universal, onde ele vai apreciar os seres humanos, os animais, as plantas. Este é um princípio de respeito à natureza, né? Quando o indivíduo, dentro dessa visão holística, integradora, ele passa a ter o potencial, e principalmente o desejo de ajudar. Porque você precisa ter esse impulso interior, intuitivo, de auxílio à humanidade, de querer ajudar, de ser útil, se colocar como um canal à disposição. Aquele trabalho que nós fazemos no Conselho de Sola, se estiver só complementando um pouquinho, é um trabalho que, você veja, demanda toda uma preparação, né? E ali, quando nós entramos, nós entramos ao tempo, com a música adequada, com a ambientação, com as velas, o incenso, todo um processo que eleva, né? E aquela visualização criadora, que lá também nós visualizamos, radiando uma aura positiva, perfeita para toda a humanidade. Então, o nosso trabalho é nesse tipo. Então, o milagre, que ocorreu um milagre, os milagres são frutos das leis de causa e efeito, produzidas pelo próprio homem. Só que ele desconhece, muitas vezes, os mecanismos, e, às vezes, ele intui, e aí ele faz. Mas, quando um curador, ele tem essa potencialidade, ele desenvolveu, tem o novo ciclo da cura, ele faz tratamentos, tratamentos que são, muitas vezes, como dizem, uma complementação a ter tratamento médico, acadêmico ou alopático. Eu estou vendo aqui, nesse material que você me passou, até para me preparar para a entrevista, que existe um limite de tensão que o curador psíquico precisa respeitar. Por exemplo, ele tem que ver quantas pessoas ele consegue atender por dia e não ultrapassar esse limite, de forma que ele também não se esvaia, né? Ou não é isso? É, isso mesmo. Eu vou chegar lá. Mas, antes, eu quero falar, Jamil, por exemplo, de Pierre Rivail, que era um psicólogo transpessoal, membro Rosa Cruz, inclusive, e ele veio em uma das nossas convenções e fez um belíssimo trabalho de harmonização com o auditório. Então, Pierre Rivail, dessa psicologia transpessoal, ele tem aquele livro, inclusive, O Corpo Fala, entre outras obras famosas dele. Pierre Rivail colocava alguns princípios que o indivíduo tem que seguir para se tornar realmente um místico e poder passar essa energia para o próximo. Então, ele dizia que, na medida em que você tem essa conexão com a natureza, todos os dias você se envolve com o canto dos pássaros, com as árvores, sejam protíferas ou não, com a ambientação, com os lagos, com os rios, a natureza. Quando você comunga com essas forças naturais, e aí o Pachopra já fala que essas são as leis das potencialidades puras, e você também vai beber nessas fontes, vai se energizar, você vai ver que nessa conexão com a natureza não existe mais separatividade, você faz parte integrante daquilo. Então, quando você vai curar, você está passando aquela energia, você está entrando em interatividade com o paciente. As mentes estão, se o paciente estiver receptivo, devidamente, merecedor, o curador terá mais essa facilidade, essa abertura. Agora, é evidente que nas etapas iniciais, quando um curador começa a fazer esse trabalho, ele sente muitas vezes todo esse potencial, essa força e o problema da pessoa, mas ele tem dificuldade, porque ele ainda não está preparado, é a prática, é a experiência, a vontade, que vai fazer com que ele passe por várias etapas, onde ele vai começar a ter essa facilidade de passar, aumentando suas habilidades curativas e podendo ajudar, então, o próximo. Mas, como se diria, tudo é contemplado de acordo com o merecimento e a força da pessoa doido e o mérito também do receptor. Agora, como é dito sempre, nenhum apelo feito ao pósio passa desapercebido. O atendimento, entretanto, virá no momento adequado. Há mérito, então, vai ocorrer, mas, evidentemente, existe aquele indivíduo numa fase incipiente que ele começa a absorver as negatividades, ele ainda não sabe fazer, não ter uma autodefesa para se proteger contra aqueles sugadores de vitalidade. Às vezes, a pessoa está em um estado tão precário de saúde que ela procura se agarrar no curador como se fosse uma fonte, digamos assim, de Jesus fazendo as curas. As pessoas, nossa, chegam e absorvem todo. Então, o curador tem que ter realmente como uma capa, como um voltor de forma a não se deixar abalar por aquela situação, criando tensões e depois tendo problemas de sono, enfim, não se deixar roubar suas energias pelos sugadores de vitalidade, porque essas pessoas buscam essa fonte, buscam essa luz, essa energia, querem ser curadas de qualquer maneira e, muitas vezes, exorbitam no sentido de extrapolar o limite da sua atuação. Então, se a pessoa é prudente, é correta, é humilde, ela coloca-se numa condição, como dizia Jesus, bater e a porta se abrirá. E aí, tendo fé no curador, muitas coisas vão ocorrer. É um milagre. Na verdade, o milagre é a operação das leis cósmicas atuando através do emissor e do receptor. Aquele que está passando a energia, aquele que está recebendo. É mais ou menos isso. Quando você fala de raios bioenergéticos, todos nós emanamos eles? Sim, então, todos emanamos raios bioenergéticos, todos. Agora, até o cético emana. Só que é o seguinte, se ele não acredita, ele não dá importância, ele também não credibiliza aquilo, ele não dá força, porque a força está na própria crença, como Jesus dizia, se você crer, você será curado. Crer em Deus? Não, Deus te curou. É como dizer, ah, mestre, eu fui curado graças ao Senhor. Ele dizia, não, você foi curado graças à tua fé. Então, a fé é o principal elemento do indivíduo que, como se diria assim, se harmonizar com as forças superiores, cósmicas, que muitas vezes estão semanizando manifestando através daquele curador. Então, o curador, ele é o veículo, transmissor, é o transmissor da energia. Agora, como todos nós emanamos raios bioenergéticos, se a porta estiver aberta, os raios ocorrerão, alcançarão a pessoa. Então, o grau de alcance e de sucesso depende, de entendimento, dessa abertura. Agora, se a pessoa for cética, descrente e tal, de fato, fica difícil, e nem merece, muitas vezes, então, em função dessa descrença, ter a solução do seu problema. A solução vai depender e vai passar, realmente, pelo crivo da sua fé. Agora, o que que são, Oswaldo, as cinco etapas da cura psíquica? Você colocou aqui que existem mais cinco etapas que o curador tem que observar. Essas cinco etapas, como nós fomos, você perguntou, é aquela questão de preparo. em princípio, em primeiro momento, como eu diria, nesses estudos que a gente viu, em que a prática é essencial, o curador, passando por essas cinco etapas, primeiro, ele descobrirá que sente, quando ele se aproxima ou começa a desenvolver esse processo de cura, que a dor, ele sente aquela dor, muitas vezes, de a percepção que ele tem, mas ele ainda não tem o domínio para poder efetuar a cura ou gerar qualquer tipo de manifestação que leve a cura do indivíduo, porque está numa etapa inicial. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai passando por um processo em que, de repente, ele já não sente mais aquela dor, aquela tensão, ele não deixa se desenvolver dessa forma, mas ainda tem um número limitado de pacientes que ele pode atender. Na medida em que ele vai desenvolvendo essa força, essa energia, ele vai percebendo que ele pode atender a muitos pacientes, muitos mais do que aqueles que inicialmente ele estava atendendo. Então, é um desenvolvimento gradual, mas quando a pessoa chega em etapas mais avançadas, com a maturidade, com o conhecimento já em domínio desse poder, então ele vai poder, digamos assim, curar muitas pessoas e outras, inclusive, simplesmente conversando com elas, um dia se perguntou sobre isso em um trabalho anterior. Então, dizia assim que a ver aproximação com o paciente, como era o caso de Jesus, as pessoas se aproximavam, a aura dele era tão poderosa que aquela irradiação já contaminava de uma maneira positiva e trazia como que acontecesse as chamadas milagres. Esse é um ponto muito interessante, o fortalecimento da aura individual como uma forma também de se radiar bons e flúvios para propiciar curas até que a gente nem sabe o que foi a gente que fez só pela mera aproximação de uma pessoa. Exatamente, você veja que ao falar com a pessoa, todas as vibrações eletromagnéticas através da aura estão se transmitindo. Então, existe uma aura física, uma aura psíquica, uma aura espiritual. Quando a pessoa está em plena harmonia, essa energização vai se dar naturalmente, muito mais, facilita o processo através justamente de um curador psíquico que tem esse potencial bem desenvolvido onde a sua aura vai transformar o ambiente, o local, afetar a pessoa positivamente, porque é essa aura que vai com essas vibrações eletromagnéticas que são de energia passar para o paciente essa sensação poderosa de bem-estar, de satisfação. De qualquer maneira, todo o processo vibratório, como nós dizemos assim, tudo no universo é vibração. Agora, vibrações positivas são decorrentes justamente da harmonização que o curador que tem o dom psíquico vai fazer. Nós sabemos certas certas doenças antigamente, principalmente a erisibela, a pessoa venzia, venzia a asgadura, etc., com a posição das mãos. Às vezes, eram pessoas simples que não tinham nenhum conhecimento, mas tinham vontade de ajudar. Eram pessoas espiritualizadas, pessoas que tinham uma pureza de sentimento e de vontade de ajudar o próximo. Então, essa irradiação da bioenergia vai acontecer naturalmente. Então, quando se chega num ambiente, ali está carregado de vibrações. a psicometria mostra isso, o poder da aura que ficou impregnado em tudo aquilo que você propôs. Então, você pode divinizar tudo, tudo aquilo que você vai fazer, coloca essa predisposição divina no teu poder e você vai ter em tudo o sucesso que você deseja. Basta. E eu mereço o teu merecimento. Então, é a força, o potencial do desenvolvimento psíquico da pessoa e que vai torná-la um curador nato. Maravilha, Oswaldo. Então, nós temos aí, pessoal, mais dois capítulos falando da cura psíquica, aí, sob o comando do nosso querido Oswaldo Milman Jr. Eu creio que dicas preciosas foram dadas nesse programa. Pratique, experimente, estude, reveja os programas anteriores que estão todos nessa playlist aqui em entrevistas, né? Localize os programas com o Oswaldo sobre cura psíquica, o que será uma boa preparação para o próximo capítulo, quando ele vai falar de logurgia, né? As cirurgias psíquicas que interessam tanto as pessoas e são tão pródigas no Brasil. Quero agradecer a você, Oswaldo, por mais essa oportunidade e a vocês todos que nos acompanharam até aqui. O nosso fraternal abraço. Olha, não se esqueça de acionar o sininho, deixar o seu like e escreva aí se você já teve alguma experiência, se você já teve a possibilidade de sentir essas bioenergias em você, nos outros, se já teve algum resultado prático. Tudo isso é muito interessante e enriquece. Nós costumamos ler todas as intervenções. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.